Olá pessoal, meu nome é Ana Queiroz e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês 15 opções para vocês usarem no interior da sua casa. Mais observação, essas plantas necessitam de claridade, qualquer planta necessita de claridade. É através da claridade que a planta realiza o processo de fotossíntese. Ela manda energia para o caule e folhas. É como nós, né? Nós necessitamos de sol de manhã para adquirir a vitamina D. Da mesma forma é a planta. A planta necessita da fotossíntese para conseguir se alimentar. Partindo desse pressuposto, vou apresentar as 15 opções de plantas para vocês usar dentro da sua casa, próximo de uma janela ou de uma porta. A claridade tem que chegar na planta. Outro detalhe, meu povo, vou usar mais o nome popular e o nome científico vou deixar na tela do vídeo e na descrição do vídeo. Porque às vezes você quer adquirir essa planta e na floricultura eles utilizam o nome científico. A primeira opção de planta para usar no interior da sua casa é a Begonha. É uma planta popular de fácil acesso. O nome dela popular é Begonha asa de anjo. Porque as suas folhas têm um formato de asa. É uma planta fácil de cuidar, mas muitas pessoas erram na rega dela. Porque é uma planta que gosta de substrato úmido e não encharcada. Se você encharcar o substrato da sua Begonha, ela vai apodrecer. Outro nome que essa planta recebe é cana de bambu. Se você observar, a arte dela, o calo dela tem o formato de cana de bambu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui esse formato. parece uma cana de bambu. Essa é a primeira opção de planta do interior para a sua casa. A segunda opção é o Philodendron Micanx. Com suas folhas codiformes, com cores marrom lindas e folhas aveludadas. Essa folha é macia. É uma planta de fácil cuidado que você pode utilizar dentro da sua casa. Mas também necessita de ter claridade. Você pode utilizar ela próximo a janela, ou então próximo a uma porta, que a claridade venha chegar até esta linda planta. Ela cresce mais ou menos de 8 a 5 centímetros. E você pode cortar ela quase igual a de boia. Corta aqui entre os nós e ficar novamente no substrato para ela enraizar. Essa minha aqui já está necessitando ser rodada. Essa é a segunda opção de planta para você usar no interior da sua casa. A quarta opção é a Locásia Macrorriso. Ela está pequena aqui nesse vaso, mas eu tenho outra que está um monstro. Está muito grande. Tenho ela variegata e tenho ela sem ser variegata. Ela é uma nova da Malásia, mas se deu muito bem com o clima do Brasil. Também é uma planta fácil de ser cuidada e de desenvolvimento rápido. Claro e evidente que eu vou precisar trocar de vaso. A folha dela é bastante ornamental. Ela cresce 1 metro. A quinta opção é uma peperômia. Suas folhas são bastante ornamentais, com folhas coriáceas, folhas firmes. A flor dela não tem muito valor ornamental e é de crescimento rápido. É uma planta que gosta de substrato de suculenta e o caule dela cresce rápido. Você pode adicionar no substrato para ela enraizar novamente. É uma planta bem encorpada. É uma planta lindíssima para ser usado dentro de casa. A quinta planta é a planta é a pileia, ou dinheiro em penca, como a maioria do povo conhece. É uma de fácil desenvolvimento, ou seja, crescimento rápido. E não é uma planta tóxica para os seus pets ou criança. Olha que maravilha, que lindeza essa planta para ser usada dentro da sua casa. A sexta planta é o filodendro golden ou neon com suas folhas iluminadas. Pense numa planta linda, que também pode ser usada dentro de casa, no interior da sua casa. Você tem que oferecê-la claridade. E com o tempo eu vou ter que adicionar um tutor, porque ela é uma planta que gosta de escalar. Então é necessário adicionar um tutor. E também tem que ter que trocar de vaso, né? Que ela fica uma planta imensa, necessita ser trocado de vaso. A sétima planta é uma begonha. Não sei o nome científico dela. Eu acho que ela é um híbrido. Eu comprei ela na floricultura como begonha negra. Lindíssima essa planta. Olha essas folhas dela. As folhas dela é a veludada e ela muda a sua decoração. É uma planta bastante ornamental. Também fácil de cuidar e pode ser usada no interior da sua casa. Novamente, vou fazer outra observação. É uma planta que gosta de substrato úmido e não encharcado. A begonha, qualquer tipo de begonha é muito fácil da pessoa matar ela com água. A maioria das pessoas não tem begonha na sua casa porque não sabe cuidar. Porque a maioria das pessoas mata ela afogada. Evite adicionar muita água na sua planta. A begonha, ela gosta do substrato úmido e não encharcado. É uma planta lindíssima, muito ornamental. Ela na sua sala com certeza vai chamar muita atenção. Não esquecendo de utilizar ela próximo de uma janela. Porque toda a planta necessita de claridade para realizar o processo de fotossíntese. Essa é a sétima planta para você usar no interior da sua casa. A oitava planta é a jiboia. Essa daqui é a Nijoi. É uma planta variegada lindíssima. A maioria das plantas jiboia, elas são fáceis de cuidar. Mas uma observação, essa planta ela exige mais claridade. Porque ela necessita de claridade para manter essa variegação dela. Também de fáceis cuidado. Não é uma planta brasileira, mas se deu muito bem no clima do Brasil. Também você pode usar dentro da sua casa, próximo de uma janela. Essa outra aqui também é uma jiboia. É a brasileirinha. Mas eu plantei ela esses dias. Essa daqui é mais fácil de você cuidar. Ela não exige muito claridade não. A maioria das pessoas que tem a planta jiboia, ela utiliza na sua casa. O nome científico vai estar na tela do vídeo, meu povo. A nona planta é um philodendron. É o philodendron maioi. Também lindíssimo. É uma planta muito resistente e você pode usar ela no interior da sua casa. Com o tempo vai ser necessário eu colocar um tutor nessa planta. Porque é uma planta que gosta de escalar. Olha essas folhas. Bastante ornamental. Lindíssima planta para ser usada na varanda ou na cozinha ou no pátio da sua casa. Muito linda essa planta. Não se esquece de sempre adicionar um substrato drenável e com bastante matéria orgânica para essas plantas. Também é uma planta que não exige muito. Não exige muito cuidado da pessoa. Você que está começando a cuidar de planta agora, você pode começar pela jiboia, pelos philodendron, porque são plantas fáceis de cuidar. E também pelos cacto, que também é plantas que não oferecem dificuldade. Às vezes você esquece de regar e elas são plantas resistentes. A décima planta é o philodendron com suas folhas bastante ornamental. Quando a folha é jovem, ela apresenta essa cor marrom escuro. Quando a folha amadurece, ela fica esse verde. Você que tem uma decoração monocromática, essa planta é bem-vinda linda na sua casa. E como eu já falei no começo do vídeo, todos os philodendron são plantas fáceis de ser cuidado. E essa planta é lindíssima, com cores lindas. O caule dela é uma cor de vinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui o caule, já adicionei um tutu, porque é uma planta também que gosta de escalar. Está lindíssima esse philodendron. Também é uma das opções para você usar no interior da sua casa. A décima primeira planta é uma epícia. Essa eu utilizo dentro da minha casa, no pátio da minha casa. É uma planta que gosta de luz difusa e o substrato tem que ser drenado e rico em matéria orgânica. Para você obter um substrato drenado, você pode utilizar caroço de açaí curtido. Também você pode utilizar casca de arroz carbonizado. É uma das opções. E outra opção de faça, acesso é cavão triturado. Se você triturar o cavão e colocar no substrato, o substrato vai ficar drenado. Linda essa epícia. Também de fácil desenvolvimento. A maioria das pessoas não sabe cuidar dela, porque adiciona muita água. Aqui no Pará, eu rego ela somente uma vez, principalmente no inverno. Sempre usa a técnica do dedo. Coloca o dedo para ver se o substrato está úmido. Se estiver úmido, eu não vou regar a planta. Mas se estiver seco, eu rego a planta. Porque a maioria das pessoas não sabe cuidar da azepícia e adiciona muita água e a sua planta apodrece. A décima segunda é a damioculca. Também muito conhecida e popular. A maioria das pessoas gosta dessa planta. Mas essa planta é uma suculenta. Ela contém uma batata onde guarda a água dela. E muitas pessoas apodrecem essa planta encharcando ela com água. Mas não necessita adicionar muita água, porque ela já tem água nessa batata. Essa batata, ela guarda a água, ela guarda os nutrientes. Também é uma planta bastante ornamental para ser usada na sua casa. Com folhas coreáceas, folhas firmes, folhas brilhantes. E olha o caldo dessa planta. É lindíssima. É uma boa opção para você utilizar na sua casa. E não esquecendo da claridade. A décima terceira é o filodem do Brasil. Com suas folhas bastante ornamental para você usar na sua casa. É uma planta de fácil cuidado que não oferece dificuldade. Eu acho o desenvolvimento dela lento. Você pode usar ela próximo de uma janela. A décima quarta é a costela de adão ou monstera deliciosa com sua folha lindíssima. Bastante ornamental. Eu até sumi aqui, né? Por ela ser uma planta grande, eu até sumi. Você pode oferecer bastante claridade para ela. Um substrato, rica e matéria orgânica. E um tuto para ela subir. É evidente que com o tempo vou ter que trocar esse vaso. Esse vaso já está pequeno para a monstera deliciosa. E a décima quinta é outra monstera. Plantas lindíssimas também para ser usada na sua casa. Vai necessitar também de um tutor. Essas cores dela, essas folhas perfuradas, muda toda a decoração da sua casa. E chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas 15 opções de plantas para você usar na sua casa. No interior da sua casa. Plantas lindíssimas. Plantas de fácil acesso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que você possa comentar no vídeo. E falar qual dessas plantas você tem na sua casa. Outra dica importante. Ofereça um substrato rico em matéria orgânica para essas plantas. Ofereça também claridade que as suas plantas vão desenvolver saudável. São plantas lindíssimas. Que mudam qualquer decoração da sua casa.